Pega aí! Eita, ela mandou um sabonete, chegou com o chocolate, vai comer. Andaoso! Vou te mandar esse sabonete, é pra colocar no banheiro, não é pra comer não. Pega aí. Oxe, mãe, que boneca mais pequenininha. Eu aposto que a senhora vai dar grande pra Joyce, quero essa não, tome de volta. Mas essa aqui é grande, vou te dar mais uma vez, é uma boneca e é grande. Pega. Oxe, mãe, eu não quero chiclete não, eu quero pirulito, dê o chiclete pra Joana, tome. Que chiclete o quê, menina, eu te dei o pirulito. Vou te dar mais uma vez. Eu tenho um pirulito de olho e um chiclete de olho. Vou te dar o pirulito, vou dar o chiclete pra sua irmã.